O corpo foi localizado em um matagal embaixo da ponte que dá acesso ao Grande de Seu, na zona sudeste de Teresina. Segundo a polícia, por volta de 5 horas da manhã, uma pessoa não identificada ligou para a polícia militar, comunicando que havia encontrado um cadáver. O corpo, em estado de decomposição, é de uma vítima do sexo masculino e usava uma bermuda verde com preto e camisa polo. Parte do crânio da vítima está destruído. Esse corpo ali, pelos cálculos, ele poderia estar ali há quanto tempo? Provavelmente, mais ou menos, uns 5 dias, 6 dias, por aí sim. A polícia quer saber se a vítima tem alguma relação com o morador deste barraco embaixo da ponte. No local, foram encontrados animais domésticos e comida guardada recentemente. As investigações vão ser comandadas pelo 5º Distrito Policial, no bairro São João. O delegado vai aguardar o resultado do laudo pericial, determinando a causa da morte. Só então vai iniciar a investigação, para saber se o homem teve morte natural ou foi assassinado.